De 17 a 21 de outubro de 2022, ocorreu a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SNCT, cujo tema foi Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável SEADES UERJ participou da 19ª SNCT, realizando a Semana Brasil, Mais de 200 Anos de Ciência, SEADES, 27 Anos de Ciência, Tecnologia e Inovação na Costa Verde. A oficina Sandbox, Ciência do Futuro, Demonstrando Acidentes Naturais, foi realizada pela geóloga Carolina Bastos Marques Lopes, do CEPETES, que é o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres Naturais da UERJ. Participaram da oficina cerca de 200 estudantes do Ensino Fundamental, e Profissionais de Educação de Unidades Escolares dos Municípios, de Itaguaí, Mangaratiba e Paraty. A oficina foi desenvolvida de forma lúdica e prática, com a utilização de uma caixa de areia que permitiu simular situações relacionadas aos desastres naturais. Teve como principal objetivo ampliar o conhecimento dos participantes sobre os desastres naturais e as formas de se proteger. Gostou? Deixe seu like e nos siga nas nossas redes sociais. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto